Com o decreto governamental que aumentou para 24 horas o período de proibição de circulação de pessoas no Amazonas, muita gente deve estar se perguntando sobre a doação de sangue. Quanto a esse ato de salvar vidas, não há proibição alguma. Os doadores podem ir ao Emoan, que inclusive fechou parceria com a 99, empresa de transporte de passageiros. Funcionará assim. Tanto na ida ao Emoan quanto na volta, tem desconto de R$ 15,00, usando o código DOISANGUE MAL. As demandas por bolsas de sangue seguem normalmente para 27 unidades hospitalares da capital e mais 42 cidades do interior. Por isso, se você preenche os requisitos e pode doar, faça. Outras informações, acesse realtime1.com.br.